E nós vamos utilizar para o Arduino conversar com o sistema supervisório um protocolo. E um protocolo de comunicação de dados, ele pode interligar hardware, ele pode interligar software e é largamente utilizado na indústria. Então, um protocolo de comunicação é uma regra de comunicação que rege como as mensagens são enviadas e recebidas pelo emissor e pelo receptor. Então, você tem vários protocolos de comunicação na indústria dependendo do objetivo, dependendo da complexidade, da simplicidade. Você pode ter várias regras dos equipamentos, dos hardware, dos softwares conversarem. Então, existem vários protocolos. Protocolo TCP e IP, que é o protocolo de internet, protocolo DP. Enfim, eu poderia citar vários aqui, mas você precisa entender que para dois equipamentos, para dois hardware, para dois softwares, eles se conversarem, eles precisam ter uma regra de comunicação. Eles precisam falar na mesma língua. Então, um protocolo de comunicação é essencial para definir as regras de comunicação entre duas máquinas.